Quer saber como eu fiz mais de 30 mil reais em um único mês com canais no YouTube sem aparecer? Tipo esse vídeo aqui que você tá vendo? E o melhor de tudo, sem me preocupar com direitos autorais, porque existe uma técnica chamada máscara de camuflagem que me blinda de qualquer problema de direitos autorais no YouTube. Então se você quiser aprender a criar um canal de futebol e ganhar mais de 10 mil reais por mês, clica no link que tá no primeiro comentário fixado e assista ao vídeo. E São Paulo é o jogo! A saída é do São Paulo! Mexe na bola! Aí o Alisson faz a finta, se manda, pé direto, André trabalha pela direita, vem Kaleri, Kaleri faz a proteção, pé direito, tenta cruzamento, teve de destacante, né? Exato, exato, até surpreendente, jogou no Bragantino, né? Arboleda, ele com o Emiliano, Luiz Fernando pela esquerda, chega duro ali, o Diego é o cara da bola parada. Arbitragem autoriza, vem Shailon, pé esquerdo, bola prima dele, Tubarão joga de graça pra... O Wellington, pé esquerdo, cruzamento, vem na área, tentativa do André... Shailon por dentro, Emiliano faz a finta, Emiliano, pé esquerdo! Aí o Eita fica com ela, o Igor Vinícius, bola por dentro pra Luciano, Luciano domina, pé esquerdo que é o bom, joga na área, evolui, chega pela direita, fica por baixo, a bola sobra pra Luciano, pé esquerdo, vai sobrar mais uma vez, agora pra Relly! O jogo do Elenco vai contar bastante, né? É o ideal, mas vai precisar, né, o direito? Luciano um pouco mais atrás pra Pablo Maia, faz a com o Igor. Vai pintar cruzamento, vem bola do André pro Kaleri! Toca no Kaleri, que é... Gol! Ele não tá de titular aí, porque é amigo do Milton Cruz, ele tem jogado bem. Ou seja... Murici, os motivos dele ter pedido um prazo um pouco mais longo, tudo acertado entre Murici e Zubin. Parece o Alejo, Luiz Fernando, Alejo, chega no Romão, para o Moura Natalha, olha o escandeiro, vem bola viajando, tem a sobra por dentro, baralha, das pé direita, uma... Nada a ver com o jogo que a gente viu no domingo passado contra o Flamengo, um Atlético muito melhor. Saída do São Paulo com o Wellington, Pablo Maia, Luciano, pegaram de com o Luciano, Luciano trabalha por dentro, vem o time do São Paulo, fica com ela o Alisson, pé esquerdo, partiu como ponta esquerda, vai fazendo cruzamento, vem bola pra área, pro Luciano, mergulha de cabeça... Arboleda, aqui na esquerda se apresenta, recebe, fica com ela o Alan Franco. Pé direito na bola, pra ponta esquerda. Se lita muito pra, no caso, o Luciano, que é o meio armador de São Paulo hoje. O Wellington, ajeita o corpo, trabalha com o Rony, Rony pra direita, de pé em pé, chega Tubarão, pé direito, cruzamento na área, chega, já é recuperado como zagueiro, tira Caleri, bota pro Shailon, olha o Caleri de novo, Caleri olha pro Vinícius, Luciano, na primeira entrada, Luciano recebe, pé direito, pé! liberação da equipe do São Paulo, pela ponta esquerda, André Silva faz o cruzamento, vem na área, pra Luciano, número... E... Luiz Fernando faz a bola na área, chega pra cortar, bola, segundo o juiz, o Alan Franco tira, pro São Paulo, Luciano recebe do Alisson, Luciano joga no Caleri, saída do goleiro, Ronaldo não foi feliz, na primeira, mas na sequência faz a defesa, ele já tá com ótimas impressões, a respeito do elenco do São Paulo. Olha o Wellington cruzamento na área, tentativa, e coordinei, aquele cabelinho, é dele, aquele cabelinho é dele, olha a bola do Tubarão, cruzamento na área, tentativa do Emiliano, a gente tá se virando, Serginho, a única certeza é que já deu toque pra gol, outra bola pra Caleri, Caleri domina, alguém, faltou o balançai, o Wellington, investe por dentro, trabalha, boa bola pro Alisson, faz a finta, caminhou, Alejo, pé esquerdo, veio por baixo, chega pra cortar o Diego, Luciano, você curte por todos os ângulos, estamos no castelo do Dragão, Luiz Fernando, trabalha com o Romão, pé esquerdo, cruzamento na área, pro Shailon, chega a fechar, Franco vem rebate, aí a sobra do André Silva, André Silva, tá fim de jogo, André Silva partiu, engatou uma terceira, colocou a quarta, tem falta em cima dele, é, se o Rony não faz a, Alisson na cobrança, pé direito, bola viajando, toca de cabeça, por último, do Diego, o Galeri olhou pra ele, falou a bola tava, na primeira rodada, ele vai ver, ele vai ver, eu tava já em jogo, acho que sim, né, tira a dúvida agora, vamos tentar ouvir o Bravo, pênalti, pênalti, tá expulso, Luiz Felipe, pênalti, dá uma pouca distância, é canhoto, Luciano, pé esquerdo, bateu, gol, 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 mas hoje foi bem justa, viu, olha o Igor, joga a bola por dentro, ajeita o corpo, o André, a bola voltou, tentativa de São Paulo, fazendo 2 a 0, bola do Luiz Fernando, tem falta em cima dele, saída do Tubarão, Tubarão, põe a bola na área, chega ali o Alan Franco, que fez um ótimo primeiro tempo, falta em cima dele, é infeliz demais ali, até pra machucar um companheiro também, Luiz Felipe vai assistir a gente no hotel, Igor, livre, deve, solto, pé direito, faz a inversão, bola não é boa, uma vitória, 8 empates e 10 derrotas, e a única vitória fora foi contra o Bahia na 36ª rodada, bola pela direita, Arboleda, Arboleda na esquerda, aí o Alan Franco, São Paulo vai tocando, não tá mais comigo, Pablo, Luciano, toca no Caleri, saída, do Ronaldo, chamou, torcedor gosta do Ferreirinha, você gosta do Ferreirinha, Serginho? Ah, joga, ih, rapaz, Pablo, vai tocando de pé em pé, vai trabalhando, vai girando o time do São Paulo, Pablo, recebe por dentro aqui o Alisson, traz a bola pra ponta direita, sobe o som, torcedor do São Paulo, placada Tricolor, 2 a 0, 20 minutos, segundo tempo, Pablo, faz elevação pra Luciano, Luciano, toca de cabeça, Igor, joga a bola pra direita aqui, bolão pro André, Pablo Maia, é direito a frente, combinadinha, chega a tentativa do Luciano, chega pra cortar a comida ali, o Lucas Cal, Ferreira passa pela esquerda, por dentro tem o André, também o Luciano, Ferreira balança, Ferreira faz a fita, Ferreira, gol, pé, güno, gol, Antes da gente continuar com os lances dessa partida, você gostaria de criar uma nova fonte de renda de 10 mil reais por mês com canais de futebol no YouTube sem aparecer? Tipo esse vídeo aqui que você tá vendo? E o melhor de tudo, sem se preocupar com direitos autorais, porque existe uma técnica chamada máscara de camuflagem que te blinda de qualquer problema de direitos autorais no YouTube. Então se você quiser aprender a criar uma nova fonte de renda de 10 mil reais por mês com canais de futebol no YouTube, clica no link que tá no primeiro comentário fixado e assista ao vídeo.